O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou, é lá Onde eu vou morar Sou estrangeiro ali O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou, é lá Onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde eu vou morar